Como analisar um sistema multicórtico? Então vejamos, uma força exercida em um suporte de TV como mostra a figura abaixo, assumindo que não há nenhuma força de atrito na base, determine todas as forças que atuam no suporte de TV. Bom, quando ele fala todas as forças, são forças internas e forças externas. Fazendo DCL da estrutura externa, temos as forças dos apoios, ele já falou que não havia atrito em contato com o chão, então temos apenas DY e EY, e a carga de 445 N. Então analisando a estrutura externa, podemos primeiramente utilizar a segunda condição de equilíbrio, somatória dos torques igual a zero, colocar o polo em D e calcular esses torques. Então o torque de 445, esse polo D está perfeitamente alinhado aqui com esse ponto A, o braço de força seria 0,30. Então o torque de 445 é um torque que faz com que o corpo tenda a rotacionar no sentido horário. Então é menos 445 vezes o braço de força 0,30. E o torque de EY, o EY está a uma distância de 0,60 em relação ao polo D. E é um torque positivo, porque ele faz um torque no sentido anti-horário. A nossa convenção de sinais é que o torque no sentido anti-horário é um torque positivo. Então vejamos, EY vai ser igual a 445 vezes 0,30, que eu passei para o lado direito da equação, ficou mais, dividido por 0,60. Então 445 por 2 dá 222,5 N. Pela primeira condição de equilíbrio, vemos que DY mais EY menos 445, EY é igual a 222,5 N, que é exatamente a metade de 445, correto? Então DY também será igual a 222,5 N. Depois aí a gente faz uma avaliação e verifica que, pela regra de AS, deveríamos escrever essas duas respostas utilizando dois AS, pois todos os braços de força estão com dois AS. Bom, agora vamos separar em elementos. Temos elementos AB, AE e BD. Então, elemento AB, temos a carga de 445, vamos ter que fazer uma hipótese inicial para o ponto de conexão com o conjugado A e para o ponto de conexão com o conjugado B. Então, se admitimos AX e AY, BX com certeza tem que ter sentido contrário, porque a somatória em X tem que dar 0, mais BY. Então, analisando o conjugado que é conectado ao ponto B, temos DY. Se eu desenhei BX da esquerda para a direita, quando eu analisar o segmento BD, eu tenho que desenhar BX da direita para a esquerda, por ação e reação, terceira lei de Newton. Se eu desenhei BY para cima, por ação e reação, BY tem que estar para baixo, correto? E o segmento AE? No elemento AE, eu tenho EY, por ação e reação, eu tenho AX, então, eu vou desenhar da esquerda para a direita, AX, AY de baixo para cima, então, por ação e reação, AY é para baixo. Mas, contudo, note que, aqui no ponto C, esses dois elementos estão conectados. Então, se inicialmente, quando eu desenhei o segmento BCD, eu supuso CX da esquerda para a direita e CY para cima, quando eu for representar o segmento ACE, CX tem que ter sentido oposto e CY também tem que ter sentido oposto, pela terceira lei de Newton. Observe que isso é uma suposição inicial. Se eu fizer as contas e eu obtiver um valor negativo, eu já sei que o sentido adotado inicialmente terá que ter sentido oposto. Então, vejamos. Começaremos a nossa análise pelo elemento AB. Então, usando a segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em A, eu sei que é 445 vezes 0,30. Esse torque é um torque no sentido horário, portanto, ele é negativo. Mas, a linha de ação de força de BX passa por A, então, o torque de BX é zero. Mas, o torque de BY não. A linha de ação de força está aqui na vertical. Então, esse braço de força é 0,60. Note que o torque exercido por BY é um torque no sentido antihorário, então, é positivo. Então, eu tenho que BY vai ser 0,30 vezes 445 dividido por 0,60. BY dá 222,5 N. Correto? Então, pela primeira condição de equilíbrio, somatório das forças igual a zero, eu sei que mais BX menos AX tem que ser igual a zero, BX igual a AX. Na direção Y, eu tenho que mais AY mais BY menos 445, portanto, AY também é 445 dividido por 2. Correto? De novo, deixamos aí para uma futura análise o ajuste dos AES. Então, vamos agora analisar o elemento BCD. Pela primeira condição de equilíbrio, que é o equilíbrio de translação, o somatório das forças é igual a zero. Então, CX deve ser igual a BX. E DY mais CY menos BY deve ser igual a zero. Então, CY é BY menos DY. Mas note que BY é igual a 222,5 N e DY também. Então, podemos concluir que CY será igual a zero. Bom, aplicando a segunda condição de equilíbrio, o somatório dos torques igual a zero, e colocando o polo em B, podemos montar a seguinte equação. CY está em uma distância de 0,30 em relação ao polo B e exerce um torque no sentido horário, por isso é negativo. CX está em uma distância... A linha de ação de força que passa por CX está em uma distância de 0,45 em relação ao polo B. E ele exerce um torque no sentido anti-horário, por isso é um torque positivo. E DY, a linha de ação de força que passa por DY, está em uma distância de 0,60 em relação ao polo B e exerce um torque negativo. Veja, concluímos já que CY é igual a zero, portanto, podemos calcular CX. CX é igual a 296,7 N. Mas, CX é igual a BX e concluíremos também igual a AX, que será igual a, portanto, a 296,7 N. Veja, analisando o segmento ACE, notamos que a somatória das forças igual a zero, a condição de equilíbrio de translação, me diz que AX deve ser igual a CX. AX menos CX é igual a zero, então, AX é igual a CX, que é igual a 296,7 N. E, só por confirmação, a somatória na direção Y me fornece mais EY, menos AY, menos CY. Então, CY é igual a EY menos AY, concluímos também que CY é igual a zero, como já demonstramos anteriormente. Conclusão. AX é igual a BX, que é igual a CX, que é igual a 296,7 N. Como os braços de força foram fornecidos com 2AS, 3,0 vezes 10² N. AY é igual a BY, que é igual a 222,5 N, colocando a resposta com 2AS, 2,2 vezes 10² N. E se AY é igual a zero? Por outro lado, DY é igual a EY, que é igual a 222,5 N, que é igual, colocando em 2AS, 2,2 vezes 10² N. Correto? Bom, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, procure a equipe de física.